Olá pessoal, bem vindos a mais um Odotipo aqui na Retopédia. Vou-vos falar da WC. Começa amanhã, são dois meios finais. Uma é o Bayern com o Ferner Baixo. A outra é o Real Madrid com o Tottenham. Neste jogo eu vou no Tottenham com o Real. Vou fazer o Tottenham-Real Madrid. O Real, neste momento, é uma manta de retalhos. Uma equipa que, ofensivamente, eu vi os jogos nos EUA. Não jogou mal, diferente ao Bayern, na primeira parte. Em termos ofensivos está... Mesmo com o Atletico. O Atletico marcou cedo o jogo mudou bastante. Mas o Real apertava sempre que podia o jogo. Mas, ainda assim, atrasa aquilo um susto tremendo. Erros sucessivos, defensivos, tenta sair a jogar e perdas de bola infantis. O Casemiro, no estando, é uma diferença muito grande. Porque, depois, é o meio campo que joga sem Casemiro. É Modric, o Kroos e o Isco. São três médios que só querem bola no pé, correr atrás dele, se está quieto. O Tottenham, aqui em jogos particulares, venceu a Juventus 3-2 e depois perdeu 2-1 com o United, com o Manchester. É assim, em jogos amigáveis, não há aqui muitas cautelas defensivas. O que tenho visto, Tottenham, e mesmo na Premier League, Liga dos Campeões, uma equipa que joga o jogo por jogo. E, neste caso, em termos de... Ah, antes que me esqueça de falar-vos dos jogadores do Tottenham. Estão praticamente todos, o Kane, o Eriksen, o Dele Alli. Estão praticamente todos. Reforçou-se com o francês, que é Evon de Bola, ou de Dom Belé. E, olhando assim por alto o jogo, e pelo que tenho visto, nesta pré-época, vou nos golos. O que é o mais certo, é o mais provável, que é... Vou arriscar um bocadinho. No Over 3,5, penso que com o Real desta forma, defender-me. Mas, depois do 7,3, claro que vão tentar ser mais cautelosos um bocadinho, mas vindo assim. Para já, há que aproveitar enquanto que eles estão assim, defensivamente. E, depois, à frente, tem qualidade. Um azar, um 10 em maio, um beats. Há mais gente, em termos ofensivos, que possa marcar golos. Acredito que o Tottenham vença o jogo, mas vejo o valor no Over 3,5. Está a 2,15 na tripete. Portanto, é a TPS que eu vou lançar. Over 3,5 no jogo Real Madrid-Tottenham, é às 5,5 amanhã. Ok, pessoal? Boas apostas. Um abraço.